Fala aí pessoal, estamos aqui no servidor e aconteceu uma coisa meio esquisita, quem é esse cara aqui, quem é esse maluco, quem é, quem é, quem é, olha quantos canons tem, se um troll já é o suficiente para trollar todo mundo, imagine agora para os 5 canons, eu não sei como que aconteceu isso, mas apareceu um personagem meu também aqui, olha, um Venom Extreme, eu vou apertar F5 para vocês verem, olha ali, nossa, e ele segue, eu acho que ele está seguindo o cano, não está seguindo a mim, podia fazer um você que é coelho, você, 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 dança comigo cara, dança, Vamos pessoal, era só para mostrar isso mesmo, olha, olha, o canons, a multiplicasse, não, mas eu gostei do meu, meu Venomzinho, valeu pessoal, um abraço, e maluqueiros aqui, fui, o pessoal, olha só quem veio jogar aqui com a gente, gas, espera oorenotic, o len子 está se empolgtado em mim? espera o evaluation, grava aí, grava aí, vamos matar o �orte, meu, o venom vai gravar, acho que é, eu já estou gravando, olha quantos venoms, e ficou chto, mewife no clinical, gente vai rápido com a gente, deram velho, pertencido, que o venom está na fila aqui, vai fazer e tiver dado de Jesus não a Deus, saber de Deus, faz assim, você puder, vai todo mundo para fora da ponte, Por favor, e o Kano vai colocar vários Venoms. E vocês tentam descobrir qual é o verdadeiro. Pode ser? Podemos usar PVP? Não! Ai, sou eu, sou! Vamos ver qual é. Este não é? O Venom. Você vai me dar um soco que eu sei. Não, eu nem precisava de PVP. Eu e o Venom já temos uma... É, uma... Uma ligação. Sim, é a química. Qual é diferente? Sai daqui, troll. Onde que ele tá? Olha. Falta os olhos branco. É, mas não tá com olho branco, maldito. Fale, fale, fale. É só celebridades aqui hoje? Sim. Olha, Shark Spirit. Vem de volta a esse gajo. Olha, coloca aí vários Venoms. Pra eu dar uma rabadeira em cada um. Tem, 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 tem. Estamos de beleza, meu amigo. Talvez a croa. Olha, o Velourbaim já tem olho branco. Assim, boa. Agora já parece verdadeiro. Opa, tô com medo. Também tô, tô assustado. Pra quem tá assistindo o vídeo agora e não sabe o que que tá acontecendo, foi assim. O Venom acabou de gravar um custom map e chegamos aqui no final, que na verdade é o começo, e começamos a fazer uma brincadeira. Tá aqui o Cândal fazer clone de todo mundo? É menos de mim. Não, eu é que não tenho, eu não tenho nenhum. Tá fazendo do Venom ali, alguns, em cima... Forever alone. Mas pertinho de mim ali. Vamos lá cagar um feromônus. Onde é que tá o verdadeiro Cândal pra eu mostrar que ele cagando um feromônus? Ninguém encontrou o feromônus. É aquele que não tiveram a olhar pra ti. Caga aí, Cândal. Ninguém encontrou o feromônus. Eu tô te vendo aqui dentro d'água, fazendo um buraquinho, penso que enganas quem, pá. Cândal, onde é que tá? Tá aqui, ó, trima. Opa. Onde é que tá? Vai, bota aí. Eu quero ver piratas. Piratas. Os meus gêmeos. Dá uma baixadinha e tudo. Faz força. Olha, já foi. Boa. Dois piratas emo. Faz um clone de mim, por favor. Olha, mostra. Já não me sinto sozinho. Só fica pertinho do teu clone, Fennon. Meu gênio. Vira pra mim. Eu ainda não tenho. Olha pra aqui, olha pra aqui, irmão. Deixa o Fennon tirar uma foto. Com licença. Boa. Ah, Master Break, isso verde. É, brother. Hum, eu até fico maluco. Dois Fennons juntos. Dois Fennons e um Venom aqui. Vamos ao Venom. Quem que tá me batendo? Ah, é o Caco. Até o Caco tu me bate. Fogo. Bom, pessoal. Já mostrei aqui a trollagem do Candom. O nosso troll master. E um abraço. Valeu. Espero que tenham gostado aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi aí um... Alguém quer falar com ele. Alguém está tendo até todo isso? Alguém está te vendo? Assim, candam o seu troll maldito. O David também, o David. O David está a gente não está aqui. Olha, pera o mona, mora a jogada. É para este pessoal aqui. Cadê o canda maldito troll? Para comer a cabeça, é este pessoal. Valeu pessoal, um abraço. Fui.